Ô Rodol! Peraí, peraí! Se arruma, vai! Vai, amiga, se arruma, bota o pince pra parecer que doeu pra furar. Que eleito, que eleito. Vai! Eu tenho que fazer cara séria porque se eu vi, fudeu. Vai mais Ju. Faz cara séria. Olhe para Juliette. Reivindique. Deixa eu me ajeitar. Juliette não é uma mulher bonita? Sim. Sim. Não é uma mulher interessante? Tipo a Pedra. Sim. Não é uma mulher inteligente? Sim. Engraçada. Que você quer, Olga?